Aconteceu na noite de ontem, na Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira, o lançamento do livro do jornalista afogadense Magno Martins, O Estilo Marco Marcial. Magno já realizou o lançamento na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e agora percorre as cidades pernambucanas. O plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Afogados da Engazeira estava lotado, com as presenças do deputado estadual José Patriota, do vice-prefeito Daniel Valadares, que representou, quando usou da palavra, a ausência do prefeito Sandro em Palmeira. Vereadores, empresários, o mundo jurídico e lideranças políticas e a população afogadense. Realmente foi um sucesso o lançamento do livro de Magno Martins. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.